Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos conferir aqui o unboxing e primeiras impressões do Poco F3 5G. Aqui já temos o dispositivo fora da caixa porque eu já configurei, já estou utilizando e aqui nós temos a nossa caixinha com todos os acessórios dentro que não vem nada de diferente daquilo que a gente já está acostumado a ver aí nos dispositivos da Xiaomi, beleza? E para iniciar o nosso unboxing aqui, nós vamos conferir aqui a versão do Poco F3 que é a Night Black com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno e aqui vamos abrir a nossa caixinha para a gente conferir aqui todos os acessórios que vem dentro dela, certo? Aqui temos a nossa caixa padrão aí dos dispositivos da Poco, com a tampinha preta, o nome da Poco ali é amarelo. Aqui temos as boas-vindas, aqui dá pouco para o seu usuário e aqui vamos tirar a partezinha que vem com o manual, certo? Já já a gente pega ela. Vamos abrir aqui. Aqui temos o nosso carregador de 33 watts com suporte a carregamento rápido e aqui temos o cabo para transferência de dados e carregamento do dispositivo tipo C, beleza? Então vamos deixar essa partezinha toda aqui que a gente já conferiu de lado, né? E vamos pegar a parte aqui do manual, onde temos aqui a nossa chave de extração da gaveta aí de chip. Aqui também temos um adaptador USB para P2, já que o dispositivo não tem a entrada P2, certo? Aqui temos uma capinha que vem aí, já é de praxe nos dispositivos da Xiaomi e aqui temos alguns adesivos aí da Poco juntamente com o manual ali do usuário, beleza? Vamos deixar isso aqui tudo de lado e vamos para o que interessa, que é essa lindeza aqui de dispositivo, galera. Olha que coisa maravilhosa aqui, traseira muito linda que nós temos aqui. E não sei se é só eu que tenho essa impressão, galera, mas essa traseira aqui do Poco F3 acaba lembrando um pouco do Redmi Note 10 Pro, mas eu acho que é devido ao módulo das câmeras aqui, né? E acaba lembrando um pouco sim. Bom, galera, se falando de design, temos aqui um smartphone impecável com a traseira construída de vidro com proteção Gorilla Glass 5 e as bordas que separam aqui a parte de trás do dispositivo da tela tem uma construção de plástico. A nossa tela também tem proteção Gorilla Glass 5. Aqui temos o módulo que abriga os sensores. Temos um sensor aqui principal de 48 megapixels, um sensor ultrawide de 8 megapixels e um sensor macro de 5 megapixels. Aqui também temos um microfonezinho e aqui nós temos o nosso flash, beleza? Aqui na parte lateral nós temos aqui os botões de volume e aqui também temos o botão Power para a gente ligar e desligar o dispositivo que também abriga o sensor de biometria, certo? A biometria é integrada aqui ao botão Power, certo? Aqui na parte de baixo nós temos aqui a nossa gaveta de chip, não temos suporte à expansão de memória externa, ou seja, a nossa gaveta aqui só pega dois chips e não temos a possibilidade de utilizar um cartão de memória, certo? Aqui temos a entrada para carregamento e transferência de dados, tipo C. Aqui temos um microfone e aqui temos um alto-falante. Do lado direito não temos absolutamente nada e aqui na parte de cima nós temos aqui o nosso sensor infravermelho, microfone para redução de ruído e o nosso alto-falante aqui secundário que é estéreo. E aqui na parte frontal nós temos aqui a nossa câmera aqui de 20 megapixels. Então vamos ligar aqui o nosso dispositivo e ao ligar a gente já se depara aqui com uma tela muito bonita, tela AMOLED de 6.67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e resposta de toque de 360 vezes por segundos. Essa tela também conta aí com 1300 nits que é o máximo de brilho que ela consegue atingir quando você estiver no sol, por exemplo. Temos aqui também suporte ao HDR10 Plus que traz a possibilidade aí de a gente reproduzir vídeos aqui em alta resolução como esse, né? Esse vídeo aqui está em 4K com HDR, então é uma qualidade absurda e uma experiência incrível que a gente tem aqui, né? Na visualização de vídeos, olha isso galera, olha isso aqui, né? Então é uma tela muito boa, né? E a gente tem uma experiência incrível aqui assistindo alguns vídeos com alta resolução como esse aqui. E se falando de conectividade, temos aqui o NFC que é a possibilidade de fazer pagamentos por aproximação, mas varia aí na versão do dispositivo. Geralmente a versão indiana não tem suporte a NFC, beleza? Aqui também temos o Wi-Fi 6, ele já conta com essa tecnologia, então se o seu roteador aí tiver suporte a Wi-Fi 6, você vai conseguir conectar e utilizar normalmente, beleza? Bluetooth 5.1, né? Nós temos o Bluetooth 5.1 e falando do som estéreo do dispositivo, a Xiaomi liberou uma atualização que traz o suporte ao Dolby Atmos. Para a gente visualizar aqui essa opção, a gente vem aqui em efeitos sonoros e aqui a gente tem o Dolby Atmos. Aqui a gente vai em equalizar gráficos e aqui temos algumas equalizações pré-definidas e você pode também personalizar a sua própria. Então tem uma qualidade incrível e eu vou colocar uma música aqui para vocês verem a qualidade do alto-falante. Então eu vou colocar uma música aqui para vocês verem, mas tem um macetezinho aqui para turbinar mais ainda o som estéreo desse dispositivo. Você pode vir aqui na caixa de ferramentas e aqui vocês podem vir em Dolby Atmos. Aqui você pode deixar aqui no 3, certo? Essa parte de baixo aqui só funciona com fone de ouvido, como vocês estão vendo, e a gente vai soltar o som aqui para vocês verem. Então galera, como vocês viram aí, o som não deve nada. Para nenhum outro dispositivo, uma qualidade incrível. Não sei se dá para notar aí na captação do microfone aqui, mas acredito que deu uma qualidade muito boa aí. Para você ter uma melhor experiência, coloca no fone de ouvido. Mas aqui pessoalmente é incrível o som estéreo desse dispositivo, ainda mais com o Dolby Atmos. Outro ponto bem positivo que eu achei aqui nesse dispositivo é o desbloqueio por impressão digital. Você tocando no lugar certinho aqui, ele desbloqueia muito rápido. Galera, basta encostar. Eu vou tocar aqui no lugar certinho e como vocês estão vendo aqui, é muito rápido. Ele desbloqueia muito rápido. O Redmi Note 10 Pro também tem um desbloqueio muito rápido pela impressão digital. O Face Lock também funciona direitinho. Eu vou colocar aqui para vocês verem, certo? Deixa eu ver aqui se vai captar o meu rosto. Vou ficar um pouco aqui de lado, certo? Porque a câmera está na frente. Vou ligar a tela. Ligou, vou virar e ele já desbloqueou. Então o Face Lock também funciona muito bem, apesar de ser feito através do software. Um outro ponto muito positivo é que ele tem um FS 3.1 que traz uma velocidade de gravação muito mais rápida. E vai te dar uma experiência muito melhor aí no seu uso diário, abrindo os aplicativos mais rápido, carregando os aplicativos mais rápido. Por último, propositalmente, deixei aqui para falar sobre o processador desse dispositivo que é um monstro, que é o Snapdragon 870, que vai rodar tudo aí por longos anos sem você se preocupar com travamento, certo? Tudo que é jogo da Play Store, aplicativo, você pode ficar tranquilo porque esse monstrinho aqui vai rodar tudo. Então galera, esse foi o unboxing e primeiras impressões aqui do Poco F3. Eu vou trazer vídeos aqui testando a câmera sobre Gcam e outras coisas que o dispositivo tem para nos oferecer. Também dicas e truques, tem bastante recursos aqui, muito legais, né? Para quem é marinheiro de primeira viagem aí, também aqueles que já utilizam o Xiaomi, precisam conhecer aí esses recursos, beleza? Esse dispositivo foi comprado no AliExpress, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. O valor dele foi R$ 2.282 e eu paguei uma taxa de R$ 146, R$ 131 de taxa de importação e os R$ 15 pelo péssimo serviço do correio, beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo caso você queira comprar. Não é patrocinado, não é nada, é apenas um link que eu comprei, chegou direitinho para mim e vai chegar direitinho para você também, beleza? Dispositivo incrível, galera, uma semana e alguns dias de uso, não tenho o que reclamar, muito top, não tive nenhum tipo de problema. Então é isso, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, estamos juntos e até a próxima!